Gente, Marcos Torres aqui. Esta aqui é uma caixinha para suporte de vazinhos de plantas da espécime suculentas. Então eu improvisei aqui, aproveitei dois puxadores de guarda-roupa, algumas madeiras de pinos, restos de compensados e ripas de camas. Aqui, na verdade, não é para você estar regando as plantinhas suculentas aí dentro. É mais uma caixinha para você transportar. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm os vazinhos de suculentas, que geralmente eles ficam em batentes de janelas, em alguma área que tem uma certa luminosidade, um pouco de sombra, um pouco de sol em um período do dia. Então, às vezes, você que tem algumas suculentas em casa, ela está bem bonita, umas folhas bem vivas e tudo mais. Às vezes, você, numa festa, uma data comemorativa, você vai receber alguma pessoa especial na sua casa. Aí você quer fazer um enfeite, um arranjo bonito na sua casa, você usa esta caixinha como transporte. Uma forma, vamos dizer assim, mais bonitinha de você transportar as suas suculentas com um certo carinho, para que você não danifique a sua plantinha. Haja vista que as suculentas, elas são os tipos de plantas bastante sensíveis. Se você descuidar, ela quebra uma folhinha aqui, um talinho ali. Então, é mais aqui por uma questão de você ter aí um carinho com a sua plantinha, que você vem cultivando há muito tempo. As medidas aqui ficou 38 por 15 de altura. E largura, ela está com 24 de largura. Então, aqui, lembrando, esta caixinha, pessoal, ela não é para você estar regando as plantas aqui, porque como é madeira, ela vai acabar apodrecendo, apenas por uma questão de transporte das suculentas. Olha aí. Está tudo rústico ainda, né? Olha como eu fiz por baixo. A pessoa pinta, né? Dá uma melhorada para ficar mais caprichado, né? Tem que passar uma mão de tinta, dar uma lixadinha ainda. Se quiser, pode fazer alguma escrita e tudo mais. Beleza? Então, por gentileza, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, galera. Deixe o seu like, seu comentário de incentivo, compartilha, tá bom? Eu vejo que aqui no meu canal, 90% das pessoas que assistem o meu vídeo são pessoas não inscritas, né? Então, você que tem passado aqui, de repente, apareceu aí, o YouTube te recomendou esse vídeo, não custa nada. Deixe um like para me ajudar aí, para me incentivar a continuar, tá bom? Eu muito te agradeço. Se inscreve no canal. E isso anima a gente para a gente continuar compartilhando as coisinhas que a gente vai fazendo aí, beleza? Isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e que Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Um forte abraço.